Sábado é o dia D da campanha de vacinação contra a poliomielite e multivacinação em Xancherê. Esse é o assunto de hoje do Direto da Redação, que tem o apoio da Ideal Veículos, a Gigante do Oeste. No próximo sábado, dia 17, acontece o dia D da campanha contra a poliomielite e multivacinação aqui em Xancherê. Serão ofertadas ainda todas as vacinas do calendário básico de vacinação da criança e do adolescente. Em Xancherê, a vacinação será realizada das 7h45 às 11h15 e das 13h15 às 16h45, nas unidades de saúde do Castelo Branco, Nossa Senhora de Lourdes, Vila Sésamo, Vista Alegre e São Romero. O grupo-alvo da vacinação contra a poliomielite são as crianças menores de 5 anos de idade. Na multivacinação, o público-alvo são crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade. Esse é o Direto da Redação, sempre trazendo informações para você.